As inscrições para digitais Fulcultura estão abertas. Acesse secult.os.gov.br e escolha o digital mais adequado à sua proposta. Após enviar seu projeto, ele será avaliado pela comissão julgadora com base em alguns critérios. A qualidade da proposta, avaliando a importância da ação, originalidade e detalhamento do projeto. A viabilidade da execução, ou seja, a demonstração da capacidade de usar os recursos disponibilizados de maneira coerente por meio de planilha orçamentária. A qualificação do proponente e da equipe do projeto, demonstrando capacidade e conhecimento de todos os envolvidos. E as estratégias de acesso e acessibilidade, ou seja, como seu projeto garantirá o acesso ao público, levando em conta inclusão, democratização do acesso e estratégias para pessoas com unidade reduzida ou deficiência. Todas as categorias e porcentagens de pontuação estão detalhadas nos digitais, totalizando 100 pontos. Projetos com maior pontuação serão selecionados respeitando sempre as políticas de reservas de vagas previstas. No entanto, é preciso atingir a nota mínima de 60 pontos. Estamos aguardando seu projeto. No entanto, é preciso atingir a nota mínima de 60 pontos. Não entanto, é preciso atingir a nota mínima de 60 pontos. Então, mas, Duringista είment, pelo acesso ao cliente ou à само